É assim, ó O que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde E nessa vida Em um fundo todo mundo me espera Uma dor que vem a próxima Pra começar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que temos é seu O fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que temos é seu O fim nem precisa limar E nessa vida A paz se leva Em um fundo todo mundo me espera Uma dor que vem a praça O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que temos é seu O fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que temos é seu O fim nem precisa limar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Continua assim, ó E a gente vai se levantar do som E sim, muito obrigado E a Productions Vini Rodrigo E agora eu quero apresentar pra vocês Esses caras Que a Austrália é foda A gente não tem tempo de fazer porra nenhuma E aí sai domingo de manhã Na porra da madrugada O dia seguinte é a obra Então no violão O Binei Grita aí, porra E na bateria Juanito Tirou 32 musicas E no 3 E no baixo O cara que é mais feliz do mundo É o cara que mais sente prazer na vida de estar em cima do palco Eu nunca vi um cara com energia tão grande Vai lá É ele O nome dele já disse tudo Ô lindo E esse último contor que nos fala Gustavo Vaz Muito obrigado Adicione a gente no Facebook Gustavo Vaz Siga no Instagram E é isso aí Minha Productions Valeu O nosso santo valeu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu O amor que é seu E o crime nem precisa é animal Oh Olha Vai do final Vai do final normal Claro Vamos lá, vamos lá.